Senhoras e senhores, a mulher que faz à partes bastante comprido. Senhora Aurélio, ou pois quando puder, até porque neste momento você deve na de cabeça perdida derivada da sua filha, anda metida com o Chico do Talho, que é um aldrabão que vende carne da sete da pá e diz que é do lombo, comendo há dias que eu lá fui e disse ao Chico que dá-me a ima e aquilo de bifos do lombo, e vai ali e dá-me um saco, e eu vou para casa frito da carne e diz o meu marido, olha que este bifo não é do lombo, eu é, ele não é, eu é, ele não é, eu é, ele não é, eu estou-te a dizer que é, ele não é, eu é, ele não é, eu é, ele não é, eu é, ele não é, e tanto é que ele se foi deitar sem comer, que é coisa que ele nem sequer costuma fazer, e vou, eu vou provar a carne e vai saber, e a carne era do sete da pá, que é uma carne que se nota logo porque é menos saborosa e é rija, maneiras que a sua filha não merecia porque ela é um vigarista e a sua filha, tirando o facto de ser prostituta e drogada, não tem, é uma boa moça, e não se deve discriminar as pessoas só porque têm gonorreia, era dois quilos de maçã reineta. e não tem, é, ele não 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 é Aplausos Aplausos